Eu queria muito começar essa edição do Conexão Globo News, dando um bom dia pra você. Mas, excepcionalmente, hoje vai ser bem difícil. É com uma enorme tristeza que eu anuncio aqui a morte da nossa colega, querida, minha amiga, a jornalista Glória Maria. Em 2019, a Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão. O câncer foi tratado com sucesso, com imunoterapia. Ela teve uma metástase no cérebro que foi tratada com cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, a Glória começou, então, uma nova fase do tratamento pra combater outras metástases cerebrais que, infelizmente, apareceram. Mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias. E a Glória morreu essa manhã no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. A Glória é a história do jornalismo brasileiro. Ela sempre teve muita coragem, muita determinação. Ela tem um talento especial, um talento pra se comunicar. Ela criou um estilo só dela, um estilo absolutamente próprio de fazer reportagens. Gente, foram cinco décadas de sucesso na televisão. Glória chegou a Globo ainda muito jovem. Ela foi uma pioneira nessa nossa profissão, no jornalismo de televisão. Negra, mulher, ela inaugurou uma maneira absolutamente única de se comunicar, reforçando a participação do repórter nas entrevistas, nas imagens. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo numa transmissão a cores. Glória cobriu tragédias, guerras, aventuras. Viveu muitas dessas aventuras. Ela fazia questão de estar nas reportagens, de viver tudo aquilo que ela mostrava. E ela apresentava telejornais também. Vocês certamente se lembram, a Glória ficou no Fantástico, de 98 a 2007. E ela nunca abandonou o trabalho de rua, a reportagem. Ela mostrava o Brasil e o mundo pra milhões de telespectadores. E ela nunca abandonou o trabalho de rua, ela nunca abandonou o trabalho de rua.